Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Estamos aqui mais uma vez no Hospital Albert Einstein, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, acompanhando a recuperação do candidato Jair Bolsonaro. Segundo a última atualização, a evolução clínica dele é satisfatória. Bolsonaro vem se recuperando com um quadro estável, sem grandes novidades, sem grandes mudanças no quadro de saúde. Ele continua sem febre, continua sem nenhum sinal de infecção e ainda se alimentando por meio de uma sonda, sem receber alimentação oral. Os médicos, na semana passada, chegaram a recolocar a alimentação oral, suspenderam o uso da sonda, mas a resposta não foi boa e ele, inclusive, teve que passar, como a gente se lembra, de uma segunda cirurgia no intestino. Agora ele segue se recuperando dessa segunda cirurgia. Amanhã completa duas semanas, desde que recebeu a facada lá em Juiz de Fora, durante um ato de campanha em Minas Gerais, Tiago. Até já. O Brown volta com outras informações.